Atenção para a reportagem inédita da Zona Leste de São Paulo. Essa é a região com mais roubos de carro em São Paulo. Nós somos a Jacopêssego, que é a avenida campeã nesse tipo de crime. Os motoristas que passam por lá diariamente vivem com medo, porque todo dia dois carros são roubados na Jacopêssego. E essa é uma avenida tão importante, querida de São Paulo, tá largada, né? Põe no ar a reportagem inédita, põe! O sinal vermelho no cruzamento que obriga o motorista a parar pode indicar perigo em alguns pontos da capital paulista. Vira e mexe quando a gente para no farol aí, o pessoal tá assaltando a gente. Pra não perder a vida, acaba passando com o farol vermelho. E não é só aqui que o motorista precisa de atenção para não ter o carro levado na primeira oportunidade. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo apontam os endereços mais perigosos da capital em se tratando de roubos de veículos. Das cinco ruas e avenidas com mais casos na cidade de São Paulo, quatro delas ficam aqui na zona leste da cidade. E a principal é essa daqui, ó. Avenida Jacopêssego. Aqui, segundo o levantamento, foram quase dois veículos roubados por dia no mês de setembro. Ao todo, durante o mês do levantamento, 20 motos, 18 caminhões, 15 carros e um micro-ônibus foram levados por criminosos. Esta moradora do bairro tem medo de mostrar o rosto porque já presenciou várias ações criminosas na avenida Jacopêssego. Eu vi uma senhora chorando, gritando que tinha levado o carro dela, que ela tinha parado no semáforo da Jacopêssego. E levaram o carro dela, só que encontraram uma favela. As outras vias que aparecem na pesquisa são Avenida Sapopemba, com 41 casos no mês de setembro, Aricanduva, com 23 registros, Avenida Hagebchofe, 22 casos, e Raimundo Pereira de Magalhães, com 19 ocorrências. Na Jacopêssego, a esquina com a Rua Montanhas se tornou região de grande incidência de roubos. Os motoristas atribuem isso ao radar fotográfico, que acaba obrigando os veículos a pararem. No Gaermo, você não vê policiamento. Quando você vê policiamento, dá para estar mutando. Sempre tem policiamento do Detran aqui. Agora, policiamento extensivo para preventivo, não tem. Você não vê, realmente. Falta policiamento e falta uma segurança a mais, né? A gente não tem. Coisas que a gente não tem aqui, nessa parte aqui do Zona West. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a polícia tem realizado operações para coibir os roubos nos locais mais perigosos. Desde o mês de setembro, cinco pessoas foram presas em flagrante na região. Para a moradora do bairro, os criminosos ainda agem livremente por aqui. Está sendo em mente. Merece mais um pouco de atenção, né?